E aí, Chase! Acabei de te ver nas notícias. Achei-te um bocado pálido. Descobriste alguma coisa? Sim. Vou agora para a prisão de Albatross. Sabes como é que se vai para lá? Oh! O chefe não vai gostar. Ele já encerrou o caso da fuga do Rex? E se o chefe não souber? Ah, não sei. Vou perguntar. Não espera! Há alguma maneira de eu sair daqui sem que o chefe saiba? Sim. Podes fazer o seguinte. Primeiro, apanhas o ferry no pontão que fica por trás da esquadra. E depois? Não digas nada ao chefe! Seu! Obrigado, Frank. Até logo. Ok, boa sorte. E se falar com a Ellie, diz-lhe que mandei cumprimentos. Bluffbeard? Chase McCain! Ah! Há quanto tempo! Vítor de manhã! Ah! Isso já foi há seis horas... O que é que estás aqui a fazer? Decidi mudar de profissão. Agora sou o capitão do ferry que leva malandros e pativos para a prisão de Albatross. Boa! O ferry? Onde está? Afundeio! Será que podias construir-me um novo? Olá, Ellie. Sabe-se que há algumas superpeças nas traseiras da esquadra? Preciso de reconstruir o ferry. Não me digas que o Frank voltou a pilotá-lo. Por incrível que pareça, não. Ah! Está bem. Deixa-me só voltar a atualizar o teu software de localização. Pronto. Já deves poder usar o teu intercomunicador como detector de dados. Ele vai mostrar-te as superpeças que estão nas redondezas. Assim que eu desligar, toca no botão de detecção de dados do teu intercomunicador e segue as instruções. Obrigado, Ellie. Cada vez mais acho que devia ser pirata. Afinal de contas, já tenho uma voz. Oh, espera lá. Sou alérgico apenas de papagai, não sou? Não sou? Não sou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?